Música Estamos de volta com mais notícias Para encerrar a terça-feira de carnaval em Poços de Caldas Daqui a pouco, às 8 horas da noite, acontece o Bloco das Fridas Pelo quinto ano consecutivo, promovido pelo coletivo feminista Mulheres pela Democracia O Bloco das Fridas sairá às ruas para mostrar o empoderamento das mulheres feministas e a diversidade A concentração do Bloco será às 7h30, na frente do Coreto, na Praça Pedro Sanches E vamos conferir agora a previsão do tempo para Poços de Caldas e região Em Poços, a quarta-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã Pancadas de chuva à tarde e à noite A umidade relativa do ar deve variar entre 77 e 90% A temperatura mínima será de 18 e a máxima de 26 graus Em Ipuiuna, a mínima será de 19 e máxima de 26 graus Já em Botelhos, a mínima será de 19 e máxima de 27 graus O Plano Notícias termina aqui, mas eu volto daqui a pouco com mais informações Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho